Tá bonito pra caralho! Ok. A Êêêê! Uma pequena empresa pra não dizer micro, né? Trabalha uma mulherada lá, né? Trabalha uma mulherada. É, você já foi lá? Já! Tem mulher pra caralho. Então... Só um momento, produção. Não. É, tem que ter essa internoção, fica legal, fica legal. Eu só esqueci a pergunta quando ele fez essa. Não, a pergunta é essa, a imagem da empresa. A imagem, a visão dela. Tá, pode continuar, pode continuar no celular. Se vira, faz uma... Você gravou no celular? Não, tá gravando, continua no celular, agora o poderoso... Qual é a característica, tem uma característica de empresa, qualidade da empresa. Qual é a característica de qualidade da empresa? Pode citar uma característica com relação a qualidade da empresa? Mas de novo, porque eu tava falando bem na hora que você... Que idiota, né? Cara, eu perco a pergunta. Não, a pergunta é... Uma característica... É, uma qualidade da empresa. Pode citar uma qualidade? Isso. Uma característica do setor de qualidade. É. Isso. Você tem que perguntar, ele não sabe de pergunta ainda. Esse cara já tá falhando. Você pode citar uma característica com relação... De qualidade. Pô, Guilherme. Desculpa, vai, vai. Tá, vamos lá. Vamos lá. Mas é assim, só estiver aqui... Pra fazer uma entrevista com um gestor... Sobre... Sobre gestão e qualidade. Não, ficou fácil. Deixa de pensar. Estamos aqui hoje... Não, tem que dizer assim ó, boa noite pessoal, hoje o assunto é sério Né? Pode ser Hoje o assunto é sério Você pega e bebe alguma coisa Daí dá uma safogada Pega, pega Fechou Ai deixa eu levantar Tá meio, dói a cabeça Toma esse aqui ó Não gente, hoje o entrevista é sério Não, tipo ó Não vejo que tá sendo filmado né Isso Vai gerar aquela Puta caixa Agora vai desistir Sonando o cheiro já Cadê o copo? É só no bico mesmo Finge aí que tá É, vai ter que fingir É, vai ter que fingir mesmo, porque tô amada Se eu não usava cheirada, só usava cheirada Tá gravando já? Vai Vai Não tem que voltar com o jogo patinho Já deu um taço Tá cara, já que eu dou essa cheirada Viu? Viu? É... Não é doce Tá daí você vai fazer daí mesmo, do lado do bagulho agora o jogo vai fazer só que o o o o o o tem que apresentar o convidado hoje vamos entrevistar o João Paulo João Paulo o 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